Olha aí, a coisa mais linda é isso aí, muito tricano. Rio verde aqui no Rio Grande do Sul, sentido Cidreira e Pinhal, relógio 82 DRS-040. Muito bonito mesmo. O que faz a natureza, né, como é que esse filme deu tanto certinho, né? Aqui é com preto, ó, três quilômetros. Outra aí, mas acho que dá mais. Também. Bacana ficou isso aí. A natureza, em ela. Aqui já chega mais a vergonha.